Celular, a lembrança do último aniversário, celebrado uma semana antes. Alice Emanuele, de três anos, morreu depois de se engasgar com a fruta que mais gostava. Ela amava uva. A fruta que nunca faltou foi uva. Levantava, pegava as uvinhas dela, ela pedia botar do lado da cama, ela ia pegando e ia mastigando. O acidente aconteceu no último domingo. A mãe conta que já estava deitada, quando foi acordada pela filha, pedindo ajuda. Eu não sabia com o que ela tinha engasgado, mas eu vi que ela estava engasgada. A família saiu desesperada na rua. Uma vizinha, que é enfermeira, fez os primeiros socorros. Coloquei ela de bruxo, fez todas as manobras, e eu vi que com a manobra não estava tendo resultado. Coloquei o dedo na garganta dela, assim, e no primeiro já tirei a uva. Alice chegou com vida ao hospital, mas morreu no dia seguinte. Lutou, mas muito mesmo, mas foi muito mesmo. O número de mortes por engasgo de crianças de até nove anos cresceu 40% em três anos no Brasil. No ano passado, foram 242 acidentes fatais. De todos esses casos, apenas nove não foram causados por alimentos. 94% dos casos de asfixia no Brasil envolvem crianças. Os alimentos precisam sempre estar picados em pedaços bem pequenos. As características anatômicas das vias aéreas das crianças determinam que até os quatro anos de idade haja um risco maior de acontecer um engasgo. Primeiro porque elas estão aprendendo a mastigar e aprendendo a engolir. E depois que essa via aérea é de um calibre muito fino e de um formato cônico que favorece o engasgo. A enfermeira que prestou os primeiros socorros para Alice é de Brasília. Ela conta que durante muitos anos cuidou de uma criança que teve danos neurológicos graves depois de se engasgar com uva. Lá no home care em Brasília, que eu sou de home care, era enfermeira de home care, e a gente cuidou de uma criança também com a uva. Também. Só que ela não chegou a falecer, ela ficou com sequelas. Os bombeiros explicam que o atendimento precisa ser imediato. Nós orientamos que em primeiro momento faça contato com o corpo de bombeiros para nós começarmos a mobilizar a equipe. Primeiramente, verificar se dá para visualizar algum objeto na boca. Se conseguir visualizar, tentar tirar em forma de pinça o objeto, mas nunca tatear as cegas, porque isso pode prejudicar mais e aumentar essa obstrução. Em seguida, é preciso fazer a manobra de Heinrich, apoiando a criança no joelho ou nos braços, fazendo movimentos alternados nas costas e no peito até o socorro chegar. A mãe da Alice acredita que a menina poderia estar viva, se a manobra tivesse sido feita antes. Ela era a filha caçula do casal. Eu acordava de boia, levava minha filha para a creche, arrumava ela, vamos, minha flor, vamos, minha filha. E hoje as coisas estavam do mesmo jeito que ela deixou.